Oi pessoal, tô aqui Eu tô aqui trabalhando E já vou aproveitar e gravar É que eu tô ali distraída com a Nina Nina, vem aqui, senão a Chiara vai te pegar Nina, vem aqui Nina, vem aqui Fica aqui, senão a Chiara te dá um corridão, tá? A Nina tá tentando achar um lugarzinho aqui na... Ela gosta de sentar na janela Pode ir ali, tá? A Chiara vai te pegar O que que tu vai fazer, Ivone? Vou fazer guirlanda, gente Vocês viram já, quem não olhou ainda A nossa expedição no mato pra buscar a cipó Cipó de São João Já me pediram pra fazer essas guirlandas Vocês tão vendo a Karine se sacudindo, né? Imagina o que a Chiara tá fazendo, né? E aí a Chiara tava balançando a Karine, né? E aí parei um pouquinho Cipó de São João Eu tenho as guirlandas prontas Eu vou mostrar depois já E já muitas pessoas já me pediram Faz tempo, desde o ano passado Pra ensinar a fazer as guirlandas Gente, cipó de São João Quem não assistiu o vídeo Já entrou essa semana O vídeo, a gente no mato coletando cipó Daí vocês vão já reconhecer o cipó Ele é muito durável Super bom de trabalhar Maleável Dá pra fazer N artesanatos com cipó Esse aqui é usado pelos índios, né? E a Ivone aqui já tem um pé Nas tribos indígenas, né? Aí eu não posso ver um cipó Que eu já tô catando, né? Tacuara, cipó E a Ivone Então, a Nina desceu Tchau, Nina Vai, então E aqui eu tô com ele já Eu pego, então, os mais grosso Pra fazer a base Pega um cipó dos mais grosso E faz um Uma esfera Não, esfera não Um círculo Tá? No tamanho que você vai querer a sua guirlanda Ó Daí vai Junta aqui as duas pontas, né? No tamanho que você quiser Ela não vai ficar bem redonda De início A sobra do cipó Vocês começam a Trançar Vai por dentro Eu vou mexer um pouquinho Com as mãos Mas eu vou tentar não me mexer muito Ó Vai fazendo isso Vai fazendo com que ele se transforme num círculo E aí a pontinha Vai trancando Sempre trancando as pontinhas Já formamos um círculo, né? Aí eu vou pegar mais um Que seja grosso, né? A gente sempre pega os mais grosso Eu nunca corto esse pó tão comprido Porque daí facilita o trabalho, né? O manuseio dele Aí eu vou De novo procurar uma flesta Uma aberturinha E vou enfiar Assim pra que ele fique fixo E aí vou de novo Trançando Puxando por dentro Puxa todo ele Assim, ó, gente Isso aqui Fica muito, muito lindo Barato Barato Pra enfeitar portas Pra enfeitar restaurantes Tipo Pousadas Lugares rústicos Restaurante com Com decoração rústica Floriculturas fazer pra vender Você que tá sem meio Assim, meio perdidinho Nessa época aí, ó Faça E tem acesso Gente, na beira das estradas Tem, tá cheio Pegam o cipó Ele aumenta Esse alastra rapidinho Não tem problema Ir lá no mato Pegar Não tem problema Pega o cipó Faça as guirlandas em casa Ofereça elas Prontinha Nas floriculturas Que vocês vão vender É mais um jeito De ganhar dinheiro Quero só enfeitar Minha casa E não quero gastar Beleza Vai lá no mato Busca E faça Isso aqui é caro É caríssimo Ó Mais um já tá Formando bem o círculo Bem bonitinho, né E assim eu vou fazer Com todos os que eu tenho aqui Volto daqui a pouco Com ele prontinho E com a sugestão De decoração Já volto Então aqui tá pronto Vocês viram que eu fiz Toda ela do mesmo jeito Dá pra ver, né Eu vou enrolando Toda ela no mesmo sentido Sempre que eu pego um pedaço Eu vou continuando Sempre no mesmo sentido Pra que ela fique bonita E de forma assim Mais padronizada Ó Ficou bem redondinha A guirlanda Ela fica bem forte Porque esse pó é forte E maleável Muito bom de trabalhar E aí Quer vender a guirlanda Nas floriculturas Leve assim Crua Porque daí lá na floricultura Eles vão fazer A decoração De acordo com Eles Muitas vezes Vem pedidos, né De decorações de festa Pra floricultura E eles têm as guirlanda prontas Então pode fazer De vários tamanhos, né Quer fazer a guirlanda pronta Pra enfeitar a sua casa O seu estabelecimento comercial Ou até o seu perbolado Ou uma área bonita Uma área mais rústica Ó Aqui eu tenho a ideia Eu botei o cordão Esse cordão aqui Eu amarei nesse tronquinho Faz tempo já Ele é bem Aparece bem Mas não faz mal Agora até já daria pra tirar Porque ela já se agarrou bem A orquídea Dá pra ver aqui, ó Já se agarrou bem Mas deixa assim Não faz mal E aí eu peguei Esse tronquinho de orquídeas Falienopes, né Não, eu acho que É, eu acho que é uma falienopes Isso aqui E só amarei com uma lã A lã Porque depois Essa orquídea vai pegar Essas mesmas raízes aqui Agora vão começar a pegar o A guirlanda, né Então depois Eu posso tirar a lã Se eu quiser Mas aqui eu já amarei Uma lã mais verdinha Marrom com verde Então não aparece Posso deixar Também se eu quiser, né Ó, essa guirlanda aqui Se eu quiser pendurar ela Até na porta Eu posso Pendura assim Quer deixar ela embaixo O enfeite Pendura assim Quer enfeitar um restaurante Uma parede Olha que coisa mais linda que fica Isso aqui é uma ideia com orquídea E aí aqui eu tenho a olho de boneca Também num tronquinho Já bem agarrada Ó É só Prender o tronquinho ali Amarradinho Pode ser com um arame Cuidando pra não amassar a florzinha Né As raízes Ou com uma linha Que seja Uma linha bem forte, né Prende ela Que fica lindo Lindo, lindo Lindo Agora eu vou mostrar uma Que já tá pronta Faz tempo também Essa aqui eu botei Eu tava arrumando as minhas orquídeas E sobrou muitos Muitos Coisinhas pequenininhas delas, né E aí eu peguei uma guilanda também Pode ver aqui E eu fui amarrando com linha Eu coloquei dentro Deixa eu Eu vou pegar essa aqui Que não tá amarrada Linda Isso Então eu peguei os brotinhos Com raiz E abri um pouquinho o cipó E prensei dentro do cipó Os pezinhos de orquídea Fui prensando E depois com uma linha Amarrando bem Fixando bem E agora ela já tá enraizando Ela é nova ainda Essa aqui Mas já tá começando a enraizar bem Dá pra ver as raízes aqui Os fiozinhos Por cima das linhas, né Então ela tá enraizando bem E logo ela vai ficar grande Pra florir Pra dar haste floral, né Esse ano ainda não Com certeza E aqui então é só pendurar Olha que amor Quando a gente bota orquídeas Em toda ela Essas aqui são as micro As amarelinhas, né Agora eu vou mostrar mais uma ideia Essa aqui é uma guirlanda grande E ela Eu coloquei olho de boneca nela Essa aqui eu tenho já dois anos Essa é com cipó mais grosso Aqui tá o gancho que eu penduro, né Os cipó são mais grosso Os do meio Pra fazer o arco ficar mais forte Ficar firme Sempre redondo, né Sempre em forma de uma roda, né E depois Com os menores Eu fui enrolando, enrolando, enrolando E amarrei bem as olho de boneca E agora Elas já estão pelo meio do cipó Olha a importância Dessas guirlandas de cipó Como é bom As raízes vão se enfiando Dentro da trama do cipó E vão se fixando sozinha E depois as lãs Vão apodrecendo Vão caindo Não precisa mais Também não precisa Porque ela vai Já vai tá firme, né E essa olho de boneca Eu acredito que esse ano Já vai florir Tá muito bonita, né Essa mais uma ideia Uma guirlanda grande, né Pra enfeitar um E tem N lugares Pra enfeitar com essas guirlandas grandes Foi a partir dessa guirlanda Que me pediram pra ensinar E eu fui empurrando Empurrando Já faz dois anos, eu acho Que me pediram, né E agora eu tô aqui trazendo Também Quem trabalha com patchwork Pode fazer bichinhos de patchwork Pode fazer papai noel Pra natal Pode fazer coelhinho Pra páscoa Pode fazer flores em patchwork Outros bichinhos Em patchwork E aplicar aqui Né Pode fazer flores de EVA Flores de cetim E fazer as aplicações Assim no lado E vender também Nos bazares, né gente Esta é uma dica Também pra ganhar dinheiro Tá Não é apenas uma aleatória Que eu tô trazendo Florzinhas de plástico artificial Que não são caras Eu não vou fazer um arranjo aqui Apenas vou dar a sugestão Aqui soltou Porque eu não botei direito Deixa eu enfiar aqui dentro de novo Eu tava mexendo na pontinha Nele aqui E a pontinha saiu Deixa eu enfiar ali Olha Não precisa de nada de amarração É só o próprio cipó Vai se entrelaçando E pegando Então isso aqui você pode Prender ou com cola quente Ou enfiar pra dentro E botar aramezinhos E fazer um arranjo bonito Lógico, né Não assim Simplesmente largar um galinho Você vai Produzir um arranjo aqui, né De forma que fique bem bonito Pode ser usado Rosinhas pequenas Só que não bote em todo ele Quando é flores artificiais Porque senão fica uma coisa muito Não muito legal, né Vocês já sabem do que eu tô falando É sempre Sempre, sempre Trabalhar As partes de baixo Da guilanda Ou Metade da guilanda Assim Ou só uma lateral Da guilanda Só um cantinho Um ladinho Assim Tá Pode botar uma plaquinha Sejam bem-vindos Ou então Volte sempre Ou qualquer outra Outra frase Também pode A gente compra Essas plaquinhas prontas Quem puder fazer Faça a sua plaquinha também Então Essas micro rosinhas São lindas Dá pra fazer N arranjinho Com essas micro rosinhas Nessas guilandas Então, gente O vídeo de hoje Não é longo Vocês viram que eu tô trazendo Olha que linda Essa cor de rosa aqui Olha que amor Dá pra usar fitas também Topes de EVA Olha É uma infinidade De ideias Que a gente tem Fazer passarinhos Também Colar com cola quente Nossa Eu A minha imaginação Já vai Já vai longe Já vai fluindo Vai longe, né Então, assim A dica de hoje É rápida É fácil Matéria prima De graça Muitas vezes, né Quer fazer pra vender É um jeito de ganhar dinheiro Com certeza é Quer fazer pra enfeitar Sua casa Faça Super recomendo Vão dar uma olhadinha No Pinterest Tá cheio de ideias Com esferas Tá muito na moda Muito em alta Agora as esferas E muito mais As rústicas Então, busquem lá Ideias também De enfeites De arranjos Mas vão lá nos matos Buscar o cipó de São João Que essa matéria prima Aqui é de graça Espero que vocês tenham gostado Já vão se inscrevendo no canal Deixando um like Fiquem sempre com a gente Até o próximo vídeo Que é segunda-feira Tchau, tchau